É originária da Ásia, conhecida também como Macaé, chá de frade, erva dos angóis. Considerada uma planta invasora, tem propriedades medicinais. É um anti-inflamatório natural. Tem ação cicatrizante, antibacteriana, antioxidante. Prevenindo o envelhecimento. A erva pode ser utilizada na forma de implasto, para picadas de insetos, inflamações e torções. A erva pode ser utilizada também na forma de chá, como auxiliar no tratamento de doenças cardíacas, e na redução da pressão arterial, ansiedade e depressão. São utilizadas flores e folhas que devem ser coletadas de manhã. Pode ser propagada por sementes ou estolões. Muito rústica, pode ser semeada no local definitivo. Gosta de solo fétil e regas regulares até se desenvolver. Cresce até 80 centímetros. Se você gostou do vídeo, se inscreva. Acione o sininho para receber novas notificações e deixe o like. Isso é muito importante para que o canal cresça. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho